Prazer estar com vocês nessa semana pedagógica do Monchote em 2022. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Inayara Bortoleto e vou falar um pouquinho com vocês sobre laboratórios virtuais para o ensino da química. Então vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a professora Inayara Bortoleto, né? Sou facilitadora do ensino da química e costumo dizer o seguinte, né? Que a educação no geral, né? Nós não somos simplesmente hoje em dia professores, nós somos facilitadores do ensino, ainda mais nesse momento que nós estamos aí no metaverso, nessa evolução, né? Da educação. Sou formada e licenciatura plena em química, tenho especialização em didática do ensino superior, extensão em cosmetologia, mais alguns títulos aí, mas eu costumo dizer que eu sou facilitadora do ensino da química. Convido vocês também para conhecer a minha página no Instagram, onde eu coloco conteúdos diários de químicas, quiz, dúvidas, sugestões de aplicativos, plataformas, tudo para melhorar o ensino e o aprendizado da química, tanto no ensino superior quanto no ensino médio. Saibam que é um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os laboratórios virtuais para o ensino da química. Com toda essa mudança, gente, nós não podemos negar que a pandemia e toda essa evolução que teve, trouxe para a gente uma evolução muito grande na educação nesses últimos anos, né? E o impacto que a tecnologia, ela traz para a gente, né? É tremendo e é ao mesmo tempo que tremendo, poderoso, porque ele transforma a maneira com que os alunos, eles vão aprender, eles vão absorver esse conteúdo e ele também nos lapidou, né? Como os professores vão estar transmitindo conhecimento. Nós não somos mais os detentores do conhecimento, na verdade, nós somos facilitadores, nós somos mentores. Os alunos, eles têm o papel agora principal, o papel protagonista. Então, a tecnologia é uma ferramenta super poderosa que nós temos que utilizar, né? A benefício do ensino, da aprendizagem, para fazer com que a aula, né? Para fazer com que o aluno está aprendendo faça sentido, ele aplique isso realmente, né? Com toda essa mudança, agora a gente vive o novo ensino médio, ele chegou, né? A partir de 2022, agora ele é algo que nós temos já que praticar em sala de aula com todos os alunos de todo o estado e todo o Brasil e junto com esse novo ensino médio, continuam os desafios que nós já tínhamos, né? Que é fazer com que o aluno se atraia pelo nosso conteúdo, pela nossa aula e ao mesmo tempo, engaje com a gente, engaje com o conteúdo e tenha, sim, a absorção do conteúdo de maneira efetiva. Beleza? Quando a gente chega no ensino médio, né? Quando nós nos deparamos com a turma do ensino médio, a primeira coisa que eu sempre escuto é, não sei por que que eu, onde eu vou usar química, para que que eu tenho que aprender isso, né? Química é muito difícil, não faz sentido, não entendo por que que eu tenho que aprender e justamente com ferramentas tecnológicas, com laboratórios virtuais, nós podemos ganhar esse aluno, ganhar esse aluno no sentido de mostrar para ele e fazer com que faça sentido aquilo que você está ensinando, aquilo que ele está aprendendo, aquilo que ele vai praticar. Então, vamos lá, que eu vou falar de uma plataforma que vocês podem utilizar de maneira gratuita, tá? E você pode tanto transformar as suas aulas em aulas demonstrativas, quanto você pode produzir ou montar roteiros experimentais, onde o seu aluno vai colocar a mão na massa e vai, então, utilizar esses laboratórios virtuais, né? Durante a aula, durante a sua, a sua experimentação ali com ele em sala de aula. Vamos lá, gente? Então, eu vou falar aqui para vocês, né? De algumas coisas muito importantes, quais são essas coisas muito importantes. Nós temos um novo cenário. Com esse novo cenário da educação, nós temos a necessidade de fazer com que o aluno se conecte com o conteúdo, com o que está sendo ensinado, para que aquele conteúdo faça sentido para ele. Então, nós temos que conectar esse aluno, mas além de conectar esse aluno, né? Nós temos que fazer sentido, né? Isso que ele está aprendendo, então, esse conectivismo, ele tem que estar associado com teoria e aprendizagem. Então, tem que fazer sentido para ele, né? E tudo isso, ele vai trazer algumas outras redes de conexão junto, que é os benefícios, né? Da aprendizagem digital. Então, quando nós utilizamos um laboratório virtual com nossos alunos, nós estamos fazendo o quê? Conectando esse aluno a um conteúdo que você está ensinando para ele, né? Onde você está transmitindo conhecimento para esse aluno e você vai fazer através do digital com que faça sentido para esse aluno. E como sugestão, né? Como eu disse para vocês, nós vamos utilizar, vou mostrar para vocês a aplicação, como vocês podem utilizar, o que que vocês podem abordar. E eu vou mostrar a plataforma, que são vários simuladores, na verdade, virtuais, gratuitos. Você não precisa baixar, você pode utilizar pelo navegador do seu celular, pelo navegador do computador, que é a plataforma FETColorado, tá? Com ela, vocês podem tanto fazer aulas demonstrativas, quanto aulas experimentais. Vou começar falando de como, então, introduzir uma aula demonstrativa no ensino da química, né? Para a sua turma. Então, agora em 2022, digamos que você está lecionando na sua turma, né? De primeira série do ensino médio, o conteúdo de ligações químicas, tá? Normalmente nós trabalhamos isso no primeiro semestre do ensino médio. E esse conteúdo de ligações químicas, depois que você explica a ligação covalente, iônica, metálica, vem as características dela, que é a geometria das moléculas, né? Como é a característica das geometria, da polaridade, força intermolecular. Para você fazer com que esse aluno visualize aquilo que você vai trazer teoricamente, porque geometria das moléculas é algo teórico. Você tem que trazer as regras, as informações, né? Mas para fazer sentido para o seu aluno, você pode utilizar e deve utilizar a ferramenta que é a plataforma FETColorado, demonstrando para o seu aluno, né? Como ele pode, então, assimilar melhor esse conhecimento. Na verdade, você vai fazer isso de maneira, você não vai mostrar para ele que ele vai assimilar com mais facilidade. Mas quando você utilizar a plataforma, você vai ver que vai fazer sentido para ele. Nós somos muito visuais, né? Alguns alunos aprendem mais com auditivo, outros precisam escrever, outros são visuais. Então, quando você trabalha com plataformas, quando você trabalha com atividades diversificadas, você alcança um campo, um número de alunos muito maior, tá? Então, quais são os objetivos ali? Como que você pode preparar essa aula para fazer, então, né? Realizar com seus alunos essa aula maravilhosa demonstrativa? O conteúdo, como eu já disse para vocês, né? É o conteúdo de geometria das moléculas. Normalmente, a gente trabalha na primeira série do ensino médio, ali no primeiro semestre. Os objetivos é reconhecer a geometria das moléculas dos principais compostos que nós temos no cotidiano. Tem que fazer sentido para o seu aluno, tá? Então, como tem que fazer sentido para o seu aluno, nós vamos trazer compostos do cotidiano, coisas que você pode associar, você pode trazer relações ao storytelling, né? Você pode contar uma história, você pode contextualizar com uma situação, com uma notícia que está sendo vivenciada no momento. Dentre os objetivos, nós vamos identificar, né? Os pares de elétrons livres, né? Da geometria e diferenciar as geometrias moleculares. E para a gente fazer tudo isso, nós vamos trabalhar com a ferramenta interativa, que é a plataforma FETColorado, e dentre elas a gente consegue ver o ângulo das ligações, a repulsão dos pares de elétrons, o princípio da polaridade das moléculas, a geometria das moléculas e a geometria dos elétrons. Então, tudo isso daqui você pensa, né? Você vai, durante a sua organização e o seu planejamento, você vai elencar quais são os objetivos que você deseja alcançar com seus alunos, com aquela aula. Mas pense que o objetivo principal é fazer sentido para ele, é fazer com que aquela aula possa ser uma aula muito mais proveitosa para o seu aluno, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou utilizar a plataforma para vocês verificarem a utilização. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como a gente pode utilizar, então, a plataforma FETColorado. Vamos lá, que eu vou abrir aqui a guia do Chrome e vou mostrar para vocês, passo a passo, de como utilizar essa plataforma. Então, é o seguinte, ó, aqui, gente, ó, tá aberta para vocês já, vocês vão colocar no navegador do computador de vocês, www.pedecolorado.edu. Vocês podem clicar com o lado direito do mouse e vir em traduzir, vai traduzir a página para português. Aqui, vocês têm simuladores de física, de química, de matemática, de ciências da terra e de biologia. Nós vamos focar, né, no ensino-aprendizagem de química hoje, nos laboratórios virtuais. Clicou ali, vai carregar os simuladores existentes. Como eu disse para vocês, a nossa aula, o que eu quero mostrar aqui, é focando em um conteúdo que é a geometria das moléculas, né? Como eu posso explicar a geometria das moléculas para o meu aluno através de aulas demonstrativas. Então, aqui tem vários, vocês podem tanto pesquisar, tá? Quanto vocês vão, podem procurar aqui, ó. Vocês vão encontrar formas das moléculas. Cliquei, vai ser direcionado novamente para a página do simulador virtual. Você vai clicar em cima, novamente, e vai abrir para vocês duas, dois ícones. moléculas reais e modelos. Nas moléculas reais, tá? Que é o que eu costumo trabalhar, você vai ter moléculas prontas. Vou mostrar aqui. Então, digamos lá, você entrou na sua sala de aula, abriu o seu FET colorado, colocou para projetar no Data Show para os seus alunos acompanharem. Então, você vai na sequência ali, de conteúdos de química sobre geometria das moléculas. Então, normalmente, a primeira geometria da molécula que nós falamos é a linear, tá? E aí, para linear, a gente tem a molécula de dióxido de carbono, que é emitida nos processos de combustão, dos gases, né? Dos combustíveis. Em vários processos, nós temos a liberação de dióxido de carbono. Então, ali é o momento de você fazer a contextualização da questão da onde nós podemos encontrar o dióxido de carbono no contexto cotidiano. E, junto com isso, você pode falar sobre as propriedades da geometria linear. Então, você vai lá dizer que as moléculas lineares, que têm a geometria linear, normalmente são formadas por três átomos. No ligante central, que a gente consegue verificar que é o cinza, que é o carbono, não sobra pares de elétrons não ligantes. Aqui nós temos dois átomos de oxigênio e essa geometria é considerada como uma geometria linear, tá? Então, ela ficou linear. Você consegue mostrar para o seu aluno mexer essa molécula, porque ela é tridimensional. Então, para ele, quando você estiver demonstrando e explicando teoricamente a geometria linear, vai fazer, com certeza, muito mais sentido. Ah, prof, eu tenho a mesa digitalizadora e eu quero fazer tudo isso que você falou escrevendo aqui, tá? Então, vamos lá. Quando você estiver fazendo a transmissão, assim como eu estou fazendo aqui para vocês agora, se você for utilizar a mesa digitalizadora, você vai escrever. Se eu pegar aqui e ficar escrevendo no site, ela vai aparecer para mim, na minha tela, tá? Você consegue gravar essa aula previamente, utilizando a mesa digitalizadora, fazendo todas as escritas necessárias, mas para isso, você tem que capturar a sua tela, você tem que gravar a sua tela, tá? Então, vamos lá. Se eu for utilizar a plataforma FETColorado como uma aula demonstrativa, onde eu não vou utilizar a mesa digitalizadora para escrever, eu consigo fazer isso online. Se a sua escola, se a sala de aula onde você for trabalhar tiver internet, você consegue fazer toda essa aula demonstrativa sem utilizar a mesa digitalizadora. Porque tudo que você escrever vai aparecer apenas para você, tá? Não vai estar sendo transmitido ali para o aluno. Porém, eu quero fazer essa mesma aula, mas escrevendo, né? Colocando toda essa parte teórica, todos esses pormenores, como se fosse um mapinha mental. Como é que eu faço? Você pode gravar a sua tela no OBS Studio, ou pelo Canva, ou você pode gravar pelo PowerPoint, né? E aí, você vai, então, tudo que você escrever ali na página, você vai estar capturando no vídeo. Você pode utilizar, não só com aquela turma, mas com as outras turmas. O interessante é você utilizar o laboratório virtual junto com seus alunos. Estou ali em sala de aula, vou abrir, vou mostrar passo a passo, vou responder as perguntas dele. Mas, dependendo como você vai conduzir a sua aula, você pode gravar previamente todas as explicações, a utilização do laboratório virtual e contextualizar isso no dia, na sua aula, tá? Então, vamos lá seguir. Então, aqui nas moléculas, né? Nas moléculas reais, vocês vão escolhendo as moléculas e vão falando. Então, olha, a geometria linear, nós temos como exemplo o dióxido de carbono. Agora, quando nós falamos da molécula, né? Da molécula de água, que sobra dois pares de elétrons não ligantes, tem três átomos envolvidos, ela possui a geometria que nós chamamos de geometria angular. Então, você vai explicar com relação à geometria dela, você consegue mostrar os pares de elétrons não ligantes que sobram. E aqui, gente, ó, bem legal, já trazer outra coisa pra vocês, um outro gancho. Então, com esse mesmo simulador virtual, vocês conseguem, né, sem dúvida nenhuma, fazer dois momentos de aula. Como assim dois momentos de aula? Você consegue explicar em uma das aulas quais são as teorias, quais são o nome das geometrias, quais são as características dela. Em um outro momento, você consegue utilizar esse mesmo, essa mesma plataforma, né? Esse mesmo simulador de formas das moléculas, pra explicar sobre a polaridade, sobre as nuvens eletrônicas, né? Sobre as forças intermoleculares. Porque como já tem as moléculas reais, você vai conseguir fazer também, né, essa relação com o conteúdo, que é o conteúdo de ligações químicas. Olha que bacana. Olha como vai fazer sentido. Como esse aluno vai entender de maneira muito mais simplificada aquele conteúdo, que às vezes é maçante, é chato, não é tão visual, né? Então, aqui tem todas as moléculas reais, tanto os casos especiais de geometria, que é o quadrado planar, que são as moléculas bipiramidal trigonal, que são as moléculas octaédricas, você tem aqui. Agora, digamos que eu quero montar uma molécula. Eu quero fazer esse processo, né, com o meu aluno dessa aula demonstrativa, mas eu quero mostrar pra ele como que ele faz essa ligação, como ele monta essa estrutura. Tem como eu fazer isso? Também tem aqui com essa plataforma. Você vai no x, olha, digamos que eu coloquei. Você vem aqui no x, remove a ligação e vai ficar só o átomo. E aí você começa. Olha, gente, eu quero falar pra vocês da molécula do HCl, onde eu tenho o átomo de cloro se ligando através de uma ligação simples com o hidrogênio, que vai ficar HCl. Ela é uma geometria de caráter linear, com dois átomos. Então, você consegue descrever a geometria, como você formou o composto de fórmula estrutural, e o aluno vai visualizar isso. Então, você consegue ir adicionando ali as ligações. Ah, agora eu quero fazer uma molécula, né, de dióxido de carbono. Então, você vai colocar uma dupla ligação de um A, uma dupla ligação de outro. Pronto, formei novamente uma geometria linear e estou demonstrando pro meu aluno e colocando todos os pormenores que ele precisa entender, teoricamente, desse conteúdo. Tá? Então, ó, aqui você consegue colocar pares de elétrons não ligantes pra essa geometria ficar angular ou ficar com uma estrutura de outras geometrias. Então, aqui, gente, eu mostrei pra vocês, né, como nós podemos utilizar a plataforma FETColorado no seu simulador de geometria das moléculas pra contextualizar e fazer uma aula demonstrativa. Eu vou explicar um determinado conteúdo demonstrando visualmente pra eles, né, além de trazer todo o conteúdo teórico. Mas também existem outras possibilidades que a gente pode utilizar, tá? Quais são as outras possibilidades? O ano passado, eu tinha uma disciplina que era uma disciplina experimental. Porém, nós estávamos ainda, né, restritos de estar em sala de aula. Porque o momento em que nós estávamos, nós estávamos ali, é... nesse período híbrido, né, remoto. Como que eu fiz pra fazer com que os alunos tivessem uma aula experimental, mas não no laboratório físico, no laboratório virtual. Que agora é a aula de experimentação no laboratório virtual. Vocês viram que existem duas possibilidades? Ou eu posso trabalhar demonstrativa, né, que eu trago pra eles durante a minha aula, ou gravo um vídeo prévio de um determinado conteúdo, utilizando os simuladores. Ou eu posso criar um roteiro, uma orientação, sequência didática, pra que os alunos executem, dentro do laboratório virtual, aquilo que é necessário, né, aquilo que eu desejo que eles aprendam, que eles absorvam como conhecimento. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz, então, pra eles terem essa aula experimental ali, né, gente. O que que aconteceu? Eu criei um roteiro. Toda vez que a gente vai pro laboratório, eles precisam ter um roteiro. Eles precisam saber o que eles vão fazer, como eles vão fazer, quais são os reagentes. Só que, nesse caso, a gente vai utilizar um laboratório virtual. Então, eu preciso passar todas essas instruções. eles precisam saber como eles vão acessar, o que eles vão acessar. E aí, eu criei um roteiro, né, roteiro experimental do laboratório virtual. Nesse roteiro experimental do laboratório virtual, coloquei o nome da minha disciplina, né, aqui, ó, disciplina de química, professor Inayara, coloquei a série, o nome do roteiro, nesse roteiro, nós iríamos trabalhar a concentração de soluções. Então, é... Quando eu passei esse roteiro, nós estávamos no estudo de soluções, que são aqueles cálculos envolvidos concentração, né, diluição de soluções, titulação, entre outros. Então, o nome do roteiro da aula prática, quais são os objetivos? Preparar soluções a partir dos cálculos de soluções. Que foi justamente isso que eu falei pra vocês. Eu estava trabalhando com eles, é a questão dos cálculos de soluções. Como que a gente prepara o cálculo antes de preparar a solução, né? Como que a gente executa o cálculo antes de preparar a solução. Segundo ponto, quais são os materiais utilizados na titulação convencional? Como eles não estavam presencialmente comigo no laboratório, pra me mostrar como era um processo de titulação, eu coloquei um vídeo no YouTube onde eles iriam assistir de maneira bem rápida, passo a passo, como seria, né, o preparo de uma solução, como seria uma titulação. Em terceiro ponto, eu coloquei os procedimentos, né, da prática no ambiente virtual. Então, eu instruí a eles, olha, vocês vão abrir a plataforma FET Colorado, conforme o vídeo orientado. Então, eu gravei um vídeo também, bem rapidinho, orientando como eles iriam entrar na plataforma, como eles iriam encontrar o simulador da prática que eles iriam realizar. E, bem rapidinho, eu mostrei como seria a execução, então, né, daquilo que eu estava orientando a eles. Então, de maneira bem rápida, eu fiz um vídeo, se não me engano tem três minutinhos o vídeo, fazendo todas essas orientações. Pra que, a todo tempo, eles soubessem o que eles vão fazer. Eles entendessem. E, claro, dúvidas surgiram, né, e irão surgir com seus alunos. Mas, quando você tem um roteiro, ele vai seguindo, é um checklist. Então, opa, professores, que eu tenho que fazer isso, depois aquilo. E aí, vai fazendo sentido pra eles, né, porque é complicado você começar a fazer uma coisa que você não sabe onde vai começar, onde é o meio e onde é o fim. Quando você faz um roteiro, eles estão dentro de tudo aquilo que está acontecendo. E aí, fica muito mais fácil você direcionar os seus alunos e dar certo, tá? Depois, no roteiro, gente, eu coloquei, então, tudo que eles iriam executar, né, como eles iriam preparar soluções, solicitei que, durante a utilização dessa plataforma, eles gravassem a tela do celular deles, né, e disponibilizassem pra mim o vídeo da realização da prática no ambiente virtual. Então, dentre essas orientações, eu, de como eles iriam acessar a plataforma, eu coloquei tudo isso, olha, quais seriam as sugestões de plataformas que eles poderiam gravar a tela do celular ou do notebook, utilizando, né, durante a prática do laboratório. Gente, os alunos, eles são mais tecnológicos que a gente, tá? Eles sabem soluções, eles sabem maneiras de gravar, eles sabem maneiras de editar, às vezes, muito melhores do que a gente. Descobri isso também durante as aulas online. Coloquei, estipulei um prazo, né, porque isso era uma atividade pra eles, onde eles tinham que acessar esse laboratório virtual. E eu quero falar mais uma coisa, o que você pode complementar aí, né, durante a aplicação dessa atividade? Eles tinham que apresentar pra mim também os cálculos envolvidos. Porque, ó, eu disse lá no início, né, da aula, da apresentação desse roteiro, que nós estávamos trabalhando os cálculos de soluções. Então, eles iriam utilizar o laboratório virtual pra saber, pra ter uma noção de como seria, né, realizar o preparo de uma solução, mas pra isso, eles teriam que fazer um cálculo, né, pra saber qual é a massa que ele tem que pesar daquele reagente. Então, gente, olha quantos conceitos bacanas, né, que eles estão assimilando com uma aula de química. Eles estão utilizando plataformas digitais, eles estão aprendendo a serem empreendedores e trabalhando esse lado, né, de empreendedorismo, de como gravar, de como editar. Eles estão trabalhando a questão dos cálculos, eles estão assimilando o conteúdo de química, e foi muito válido, né, eles adoraram, eles utilizaram. E agora, eu vou mostrar pra vocês como seria, então, né, como eles teriam e como eles navegaram e utilizaram a plataforma pra entregar a atividade que eu havia solicitado a eles. Então, vou ali, novamente, compartilhar a guia do Google Chrome, tá, e vou mostrar pra vocês como eles fizeram isso. Então, aqui, eu vou voltar aqui ao início, tá, gente? Vou encontrar o laboratório onde eles iriam utilizar pra prática, tá, deixa eu só fechar essa e a gente vai novamente, calma aí, hein, fiquem tranquilos, vocês estão gostando, tá fazendo sentido, né, espero que vocês realmente utilizem essa plataforma, me contem lá nas redes sociais, marquem, né, façam um print e marquem o momento que você está assistindo essa palestra onde vai transformar suas aulas em 2022 no ensino da química, que tem certeza que você, de ciências, de que, que agora a gente trabalha ciências da natureza, né, que você, professor da área de ciências da natureza, vai transformar a sua aula ainda mais, né, com a utilização dessa plataforma. Então, vamos lá, ó, abri aqui novamente, eu vou na opção concentrações, tá, ele está aqui mais pra baixo, deixa eu, aqui, ó, encontrei, concentração, ele é o simulador de química chamado concentração, tá, é, e lá no vídeo, como eu disse, eu já tinha passado todas as informações e orientações pra eles. Vai clicar, vai carregar, e aí, digamos que você é meu aluno, tá na minha aula, tá seguindo o meu roteiro, e eu solicitei pra você preparar uma solução de sulfato de cobre a 1,3 mols por litro. Como que você faz isso? Vamos lá, vou mostrar aqui na prática como funciona esse laboratório e como meus alunos executaram. Nessa torneirinha, você esvazia todo o líquido, todo o solvente que é água. E aqui, você coloca novamente. Então, digamos que lá no roteiro, tá solicitando que você faça, né, o preparo de uma solução de 500 ml de sulfato de cobre a 1,3 mols por litro. Né, então você já sabe a concentração, você sabe o volume e você sabe qual é o composto que você vai preparar. Só que eu não sei a massa em gramas que eu vou ter que usar. Olha aí o cálculo, olha como ele vai associar com a resolução do cálculo, tá? Mas vamos lá, vamos colocar a prática do laboratório mão na massa. Aqui, gente, esse aparelhinho, você vai colocar dentro da cubeta e existem duas possibilidades, ou você vai colocar o sulfeto, o sulfato de cobre sólido ou a solução. Eu gosto do sólido, tá? do sólido. Você vai agitando, vai caindo e olha, observa que a concentração da solução, ela vai aumentando. Lembra lá que eu pedi para vocês deixarem uma solução em torno de 1,3 mols por litro? Então, agora eu vou com cuidado porque, ó, vai subindo, né? Então, ó, já está bem próximo da quantidade que eu quero. Vou devagarzinho de novo. Olha lá, ficou 1,302. Então, eu já sei a concentração, o volume foi meio litro, 500 ml, eu sei quem é o composto, consigo calcular a massa molar desse composto e aqui a gente consegue preparar várias soluções, tá? Ao mesmo tempo que ele preparou uma solução a uma dada concentração, eu consigo diluir. Como assim eu consigo mostrar que existe uma diluição de soluções? Diluição de soluções, vamos lá para fazer sentido. quando vocês compram aquele suco de caixinha, sei lá, suco de laranja, né? No supermercado. Ele vem lá, meio litro, e ele diz que você consegue fazer 3 litros, né? Compre meio litro do suco Inayara e consiga no final ter 3 litros de suco de laranja com vitamina C delicioso. O que você vai fazer quando você chega em casa? Você vai pegar esse suco de 500 ml que está concentrado, vai adicionar água que é o solvente e vai diluir isso. Então a concentração dele vai diminuir porque você está adicionando um solvente e vai ter realmente um rendimento ali de 3 litros. Digamos que você comprou o sabão líquido Inayara Bortoleto. E o sabão líquido Inayara Bortoleto você compra 500 ml e ele garante render 30 litros no final. O que significa isso? significa que com aqueles 500 ml você vai adicionar solvente e vai diluir essa solução. Isso olha como você contextualizou e vai conseguir mostrar demonstrativamente também. Lembra que ele está experimentando que ele está colocando a mão na massa? Mas você pode direcionar ele e mostrar demonstrativamente que o processo também pode acontecer tanto de preparo de uma solução quanto de diluição e você pode contextualizar o que seria uma diluição com seus alunos que é o storytelling eu estou trazendo contextos do nosso cotidiano para fazer sentido para ele. Então se eu abrir a torneirinha aqui observaram que vai estar mudando a concentração então está aumentando ali o volume está diminuindo a concentração o que eu estou fazendo com essa solução? eu estou diluindo olha só que show gente que maravilhoso eu tornei a minha aula muito mais rica eu trouxe aula demonstrativa eu fiz com que o meu aluno experimentasse eu trouxe o storytelling que são histórias são maneiras de contextualizar com coisas do cotidiano e tudo isso fez sentido para o meu aluno olha a metodologia ativa olha o professor trabalhando como facilitador da educação então eu professor de Nayara facilitei a aula dos meus alunos dessa maneira e o resultado foi muito bom tenho certeza que talvez eles não vão se tornar químicos mas tenho certeza que eles vão se lembrar dessa aula eles vão se lembrar do conceito de diluição eles vão se lembrar como que é o processo de preparo de uma solução porque eu utilizei um laboratório virtual vamos lá então agora nós estamos caminhando para o final da nossa maravilhosa da nossa palestra e como eu fecharia toda essa aula show então eu trouxe uma aula demonstrativa e eu quero fechar toda essa minha aula com o meu aluno como eu poderia fazer esse fechamento de maneira tremenda ali que fizesse muito sentido para ele eu sem dúvida nenhuma utilizo com frequência nas minhas aulas uma plataforma que é o Mentimeter tá gente o Mentimeter você consegue fazer nuvem de palavras você consegue fazer quiz tem várias utilizações e aplicações aí e aí digamos que lembra lá o primeiro exemplo da aula demonstrativa que foi sobre ligações químicas geometrias das moléculas então no final lembra lá que a aula gente é uma experiência então quando você chegar em sala de aula traga um roteiro olha hoje a prof vai trabalhar um laboratório virtual no final da nossa aula nós vamos fazer um quiz para verificar quem entendeu todos os conceitos que eu trabalhei durante a explicação teórica de geometria das moléculas viu que eu trouxe para eles o que seria trabalhado na aula eu criei uma expectativa eu fiz com que esse meu aluno prestasse atenção durante a minha aula porque ele vai querer ganhar o quiz alunos são competitivos eles gostam de ganhar competições e para ele ganhar as competições ele vai ter que acertar o quiz então ele vai prestar atenção na minha aula porque ele tem um objetivo lá no final tá então sempre que você for trazer junto com a sua aula com o seu planejamento essas ferramentas né laboratórios virtuais outras plataformas ali traga para ele o roteiro o que você vai fazer nessa aula o que vai ter na próxima aula para que ele crie a experiência para que ele fique na ansiedade na curiosidade e ao mesmo tempo ele fixe melhor o conteúdo então em 2020 2021 utilizei muito né sem dúvida nenhuma os quiz os quizzes né na plataforma Mentimeter também de forma gratuita você consegue criar cinco quiz cinco questões em sequência né onde você previamente vai fazer o quiz vai marcar o gabarito vai colocar o tempo em que ele vai utilizar ali que vai ficar aparecendo a pergunta os seus alunos vão com esse código de acesso entrar esse código que está aqui em cima ó né eles vão entrar na sua na sua live na verdade no seu quiz ali no Mentimeter vão colocar o nome deles e quando eu der enter vai começar então olha cliquei no enter vai começar ali o quiz normalmente eu passo todas as regras para eles olha gente que responder correto e mais rápido durante o tempo ali do cronômetro é aquele que pontua tá então eles vão ter o tempo eles vão respondendo e vai aparecendo o ranking de alunos que acertaram então eles ficam muito empolgados eles prestam atenção na aula né por conta de já ser interessante utilizar o laboratório virtual e por conta de que no final ele vai ter um quiz como aqui gente não entrou nenhum aluno é só para mim mostrar para vocês né o mentimeter mas vai aparecendo o ranking de pontuação e de alunos que mais acertaram ali né e o número de acertos então gente ó estamos caminhando para o final como eu disse eu falo bastante eu sou uma entusiasta né eu gosto bastante da questão do ensino da química a química ela faz muito sentido para a minha vida eu tudo né está envolvido processos químicos quando os alunos me questionam eu falo que para respirar para a gente fazer o processo de digestão na pandemia olha só as maravilhas que foram criadas né medicamentos vacinas através da ciência então eu costumo dizer para eles que a mente da gente é como um músculo e quanto mais a gente exercita esse músculo mais forte ele fica né e mais ele pode expandir Einstein também tem uma frase né eu vou desconstruir ela um pouquinho ali mas ele diz que depois que a gente aprende alguma coisa né a nossa mente nunca volta para o tamanho que era antes ela aumenta e a química o ensino a educação as novas tecnologias os laboratórios os laboratórios virtuais eles estão justamente aqui para isso né quando a gente aprende algo novo e quando a gente gosta daquilo que a gente faz quando a gente é entusiasta daquilo que a gente faz nós contaminamos o próximo e eu espero ter contaminado vocês né com essa palestra sobre a utilização de laboratórios virtuais gratuitos sobre a utilização de quiz para o fechamento da sua aula né sobre aquela aula que vai ter uma experiência né o aluno quando você vai comprar uma roupa quando você vai comprar alguma coisa às vezes não é porque é o mais bonito mas é a experiência é aquilo que você fala cara é diferente isso então escolha como você quer ser né que profissional você quer ser você quer ser um professor diferente onde o seu aluno vai lembrar de você como experiência talvez ele não vai se tornar um químico mas talvez a profissão que ele vai escolher vai fazer sentido para a vida dele ele vai ser bem sucedido ele vai aplicar todo aquele conhecimento de uma maneira tremenda na vida dele tá então gente vamos lá caminhando para o final muito obrigado né muito obrigada pela participação de vocês aqui estão alguns contatos da professora Inayara Bortoleto tem meu whatsapp vocês podem mandar mensagem tem meu e-mail e tem a página do instagram como eu disse vocês são convidados lá tem conteúdos diários de química tem quiz tem o link da bio onde tem materiais didáticos para professores de química né no ensino do novo ensino médio então aguardo vocês para para conhecer um pouquinho mais da nossa página e eu quero receber de vocês também os feedbacks de como foi a utilização da plataforma como foi essa experiência dos laboratórios virtuais nas aulas de vocês então quando vocês estiverem assistindo aí lembra de printar marca o arroba da professora lá no instagram que vai ser um prazer saber que eu estou interferindo de maneira positiva né estou ali contribuindo com o conhecimento de vocês um forte abraço espero vocês nas minhas redes sociais espero os feedbacks conversar um pouquinho mais com vocês um forte abraço da professora Inayara Bortoleto tchau tchau